Olá, tudo bom? Voltamos para mais um vídeo conforme prometido para vocês. Confesso, já estava com saudades, né? Por que não? Fizemos um ontem falando sobre as inscrições, como se inscrever. Se você não assistiu, assista lá e aprenda a se inscrever. Ajude-nos, dá-nos uma força porque estamos precisando muito do seu apoio, da sua ajuda. E a ajuda que você pode dar é a seguinte, fazendo seus comentários, dando seu like, positivo, e também fazendo a sua inscrição. Quanto mais inscrições, mais eu vou me sentir assim apoiado, eu vou me sentir assim com muita vontade de fazer novos vídeos. Agora, se eu não tiver inscrições, não tiver pessoas inscritas, eu vou falar assim, pô, ninguém está gostando dos meus vídeos. Então eu vou parar, tá? Então eu não quero parar porque eu amo isso, eu amo o que estou fazendo, amo essas coisas lindas. Olha aqui atrás, está conseguindo ver? Olha a belezura dessa rosa, tá? Depois estarei mostrando ela. Mas hoje, nós vamos falar sobre isto aqui. Já deu para perceber, né? Olha aqui, que coisa mais linda. É um abacaxi, certo? Mas esse aqui é o abacaxi ornamentário, ou, como você quiser, abacaxi de jardim. Mas é abacaxi e ponto. Ninguém tem dúvida, né? Parece um abacaxi em miniatura, né? Quando você olha lá um pé de abacaxi, ele está pequenininho, depois ele vai crescendo. E esse aqui, ele é muito lindo. Olha a copa dele. Olha isso aqui, que maravilha. Especial demais. O criador fez com um carinho todo especial, como tudo que ele fez, foi com um carinho todo especial para mim, para você, para todos nós, certo? Então hoje nós estaremos falando sobre o abacaxi ornamental, ou abacaxi de jardim. É assim, ele, essas folhas dele aqui, tem uns espinhos danados. Você tem que tomar muito cuidado quando for trabalhar com ele. De preferência, não vá com as mãos assim, porque você vai ficar toda cheia de espinhos depois, tá? Mas aí que você pegar as manhas, tudo bem. Eu já não estou usando, porque, né, já faz um bom tempo que mexemos com isso aqui. Então esse abacaxi de jardim, ou abacaxi ornamental, ele é muito lindo. E você pode ver que esse pé aqui tem um, dois e três, tá? Este aqui, eu já deixei ele, olha, tá? Está até com um araminho aqui, para mostrar para você o próximo passo. Então ele vai nascer, vai dar folhagem assim, normal, tá? Eu vou virar aqui um pouquinho para você ver o vaso, onde ele está. Olha, ele dá umas moitas lindas, como se fossem os pés de abacaxi. Tinha uma folhagem bem bonita, precisa de muito espaço. Depois, na sequência... Desculpa. Depois, na sequência, quem vem? Vem o lindo fruto, que é para fazer jus ao nome. Porque, de repente, você olhando assim, você não fala, isso aqui não vai dar nada. Mas dá, dá esses frutos lindos aqui. Aí, o bonito dele é isso aqui. Ele está lá todo, tá? Estava lá na frente do meu quintal, um monte de gente passava, Nossa, é pé de abacaxi? Eu, é... Não deixa de ser abacaxi. Mas não é aquele abacaxi, que vai ficar graúdo, que depois a gente vai saboreá-lo, né? Esse aqui é só de enfeite. É natural, mas é de enfeite. Mas não deixa de ser abacaxi, certo? Então vamos lá. Está aqui, está aqui. Esse aqui foi o último que deu. Esse aqui foi o penúltimo. E esse aqui o antepenúltimo. Então já vou tirar para mostrar para você o que acontece, tá? Então assim que ele se seca, olha aqui, o ferrinho onde ele estava amarrado, pôs aqui um pedacinho de fio para segurá-lo, para não cair, tá? Assim que ele se seca, olha aqui o pezinho dele. Fica sequinho, fica aqui, depois você tem que cortar. Agora então vamos na sequência. Ele ficou sequinho, Paulo, e agora? Eu jogo fora, eu planto, o que eu faço? Não, você não joga fora, você vai plantar. Aqui é uma nova muda. Então o abacaxizinho, olha, estava aqui embaixo, certo? Está sequinho. Aí você faz isso aqui, olha, para lá, para cá. Quando ele estiver sequinho, o abacaxizinho descarta, porque não é comestível, tá? Isso aqui, quando ele estiver sequinho, ele vai fazer esse ponto aqui. Que você vem aqui, vira o para lá e para cá, ele solta como se fosse duas partes. E são duas partes. O abacaxizinho você isola, tá? Depois você vem aqui no pezinho dele, olha, e tira todas essas partinhas secas, tá? Ó, tira todas essas partinhas secas, deixa ele só as verdinhas bonitinhas. Aí as que estão mais embaixo também podem tirar. Olha essa daqui, não está seca, tá? Mas vamos tirá-la para ficar um pezinho maior, um tronquinho maior. Depois que você tirou as folhinhas, Paulo, já posso plantar? Calma, não é tudo às pressas assim não, tudo a seu tempo, menino. Então vamos lá. Depois que ele está assim, olha, tá? Está verde aqui. Eu não posso plantar agora porque vai dar problema. Pode ter algum probleminha na terra, algum bichinho indevido. E aí vai saborear, porque isso aqui deve estar docinho para as bactérias, né? E elas vão saboreá-las. E elas vão comer todo o tronquinho dele e não vai chegar a nada. E aí após... Paulo, então o que eu faço? Deixa lá, pendura, lá na lavanderia, lá embaixo da mesa, lá naquele quartinho da bagunça. Deixa lá uns dois dias, nessa posição. Amarra um malinho, um barbantinho e pendura lá, deixa. O que vai acontecer? Ele vai dar uma secadinha aqui. Não vai ficar verdinho como está agora, ele vai se secar. Depois que ele secou, aí nós vamos plantá-lo. Então pelo menos 48 horas após você mexer com ele, você deixa lá secando. Repetindo, olha, amarra uma linhazinha, põe lá na lavanderia, no local que não pegue sol direto nele. Pode ser claridade, mas assim que também não pegue umidade, tá? Para ele poder se cicatrizar, secar. Paulo, passou dois dias, e daí? Ah, ótimo. Depois de dois dias você vai plantá-lo. O solo do nosso amigo aqui é um solo arenoso. Abacaxi não gosta de muita água porque ele apodrece. Porque todo aquele fruto dele já é água. E aqui se você apertar aqui também, praticamente, digamos que é quase parente das suculentas. Então, não gosta de solo encharcado. O solo próprio dele, esse aqui, olha. Ó, ó. Bem arenoso. Mas que solo é esse, Paulo? Aquele, aquela terra preta orgânica que já é vendida por aí, porque ela é feita com restinhos de madeira, com terra apodrecida, com um pouquinho de humus, com galinhos e folhas que se secaram e apodreceram. Então, aquela terra preta muito boa. Eu compro os pacotes de 20 quilos, aqui na minha região, aqui onde eu moro, é de 10 a 20 reais. São 20 quilos de terras. Eu acho um preço até razoável, né? Apesar de estar comprando terra, né? Mas tudo bem. Depois, então, eu coloco meio a meio, metade dessa terra preta e metade de areia grossa, areia de construção. Quanto mais grossa, melhor. Se tiver ainda umas pedrinhas, deixa que é melhor ainda. Aí mistura bem esses dois componentes, a terra preta e a areia. Na sequência, pegue o seu vasinho, coloque, então, os seus pedriscos lá no final. Não esqueça, tem que pôr os pedriscos. Coloque essa terra, tá? E aí, é o seguinte, depois que você pôs o pedriscos com a terra, eu vou fazer aqui rapidinho, só para não perder os tempos e você ver. Então, ó, vou colocar toda a minha terra aqui. Assim. Coloque até a borda do seu vaso, faltando um dedo mais ou menos. Dá uma sentadinha. Depois que passou as 48 horas, 48 dias vai morrer, né, Paulo? Depois que passou as 48 horas, aí você vem aqui e ajeita com a terra seca, ó. Bem devagarzinho. Pronto. Não tem que apertar a terra, não tem que fazer mais nada. Fez isso daqui. Coloque lá no cantinho, onde não pegue muito sol na primeira semana. Vá lá com o regador, regue, tá? Com abundância, para molhar as folhinhas e a terra. E aí vai estar lá com as pedrinhas embaixo, a água vai passar tudo, vai deixar a terra úmida. Água e todos os dias. Se estiver seco. Se estiver chovendo, só pôr lá fora, não vai precisar. Se o tempo estiver frio e não chover, dia sim, dia não. Repetindo. Se estiver seco, calorzão, água todo dia. Se estiver chovendo, deixe ir lá que o papai do céu mole. E se estiver frio, mas não estiver chovendo, então coloque água um dia sim, um dia não. Depois que ele enraizar, pode ficar tranquilo. Se você esquecer de pôr água, ele não reclama, não. Ele vai embora, tá? E aí, você em breve terá os seus abacaxizinhos. Este aqui, olha a diferença desses dois. Vamos ver se você observa. Olha. Paulo, esse aqui está verde, esse não. Esse aqui está em garrafa de leite reciclado. Esse aqui está em vaso, tá? É o mesmo. São abacaxizinhos de meses atrás que se secaram e eu plantei. A diferença desse aqui de estar tão assim, que se você pôr num lugar que pega bastante sol, as folhas ficam mais amarronzadas. Eu acho mais bonitas. Se você for num local que pega sol só uma parte do dia, olha o verde que ele fica. Mas não impede dele dar frutos também, tá? Mas o aconselhável é que ele fica no local que pega sol, digamos, o dia todo. Tá? E aí, em breve, quanto tempo tem esses dois, Paulo? Eu replantei eles dois em dezembro. Olha como já estão bonitos. Olha esse aqui, quantas folhas já deram. Em dezembro nós estamos agora, hoje é dia 4 de março. Então, praticamente nem três meses, nem 90 dias. E olha como estão bonitos, tá? E aí, uma coisa boa. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Essa aqui foi o último abacaxizinho que eu replantei. Aí, isso aqui fica dentro de casa, tá? É minha patinha, olha aqui, carregando o seu carrinho de mão. E aqui, então, como se fosse um cachepô e tem um abacaxizinho aqui. Esse aqui fica dentro de casa, olha como ele está verde. Então, ele não fica naquele tom amarronzado. Paulo, eu posso deixar dentro de casa? Depois que ele enraizou e pegou, pode, tá? Só não pode esquecer de aguar lá dentro de casa. Então, eu ponho água aqui pelo menos duas vezes por semana. Aí, tem um porém. Se você plantar ele nesse vasinho, ele vai reproduzir bonitinho. Ele vai dar fruto? Não, ele vai ficar sempre esse tamanho, vai encher de folha. Para que ele possa dar o abacaxi, você tem que plantar ele em um vaso maior. Olha esse daqui. Tá? Então, eu tenho que replantar. Eu posso deixar aqui, Paulo? Pode? A folhagem dele é bonita? É. Mas, nada te garante que ele vai dar os frutos. Esse aqui, enquanto estava num vaso pequeno, depois que eu passei por um vaso grande, veio um monte de mudas, inclusive estão cheios de mudas. E cada muda, cada broto que ele dá, ele já gera um abacaxi. Esse aqui, ó. Esses dois ainda estão verdes. Vão demorar ainda um mês, mais ou menos, para se secarem. Para eu replantar. Mas, eu já tenho esses três aqui. Esse aqui, se eu plantar no vaso pequenininho, como eu plantei esse aqui, eu vou tirar para você ver. Olha aqui. Tá? Menor que esse aqui. Muito menor, olha. Praticamente a metade. Esse aqui, também foi replantado em dezembro. Olha a diferença de ter replantado num vaso menor e num vaso maior. Tá? Foi questão de uma semana de diferença. Porque que nem esses dois aqui. Quando esse aqui secar, esse aqui também já seca na sequência. Porque eles saíram quase no mesmo tempo. Tá? Então, se você deixar no vaso pequeno, você vai ter só a folhagem e não vai ter o fruto. Se você quiser o fruto, que é o bonito dele também, então plante num vaso maior. Ah, Paulo, mas eu quero ficar com ele pequenininho. Então, deixa no vaso pequeno. Deixa dentro de casa. Deixa lá no vitrozinho do banheiro, na pia, na cozinha, lá no lavabo, onde você quiser. Pode ficar dentro de casa. Mas, pelo menos, tomando uma claridade. Tá? Para ele não se sentir tão mal. Agora, quer deixar fora, que é melhor. É mais aconselhado. Deixa. Tá bom? E eu espero que você tenha gostado dos e muitos frutos. E se você gostar, que eu tenho certeza que você vai gostar, dê um like. Lembra da mãozinha do último vídeo? Dê um like. Clica aí na mãozinha. E depois, ali embaixo, está escrito em vermelho. Inscrever-se. Clica lá. Clica lá. Clica lá. Inscrever-se. Compartilha. Divulgue. Dê uma força para nós. Por favor. Estou precisando, carentemente, de muitas inscrições. Tá? Para que eu possa me sentir, assim, apoiado, incentivado de fazer muitos e muitos vídeos. Em breve, estarei mostrando todas as plantas que tem aqui em casa. Você vai ver. Eu quero fazer vídeo de todas. Falar de todas elas para você. Então, dê uma força para a gente. Dê um joinha. Clique aí. Like. Quer dizer que você gostou. Dê um joinha. E na sequência, embaixo, olha em vermelho. Inscrever-se. Rodou a tela um pouquinho. Sobe um pouquinho. Olha lá. Inscrever-se. Clica lá e deixe a sua inscrição. É facinho. Não precisa preencher nome, nada. É só clicar lá. Tá? Ó. Um beijão. Que Deus te abençoe grandemente. Continue nos apoiando nos incentivamos. Que estaremos recebendo um retorno mais que depressa para você. Até o nosso próximo vídeo. Lembrando que esse é o nosso décimo primeiro. E vamos fazer o possível para ficar com dois ou três na semana. Vai ficar puxado, corrido para mim. Mas eu consigo se você me der o apoio. Se você me incentivar. Como? Inscreva-se. Inscreva-se. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho